Boa aí galera, por tempo limitado tá rolando aí um cupom de desconto de 20 reais no Clash of Clans E isso vai te ajudar bastante, principalmente se você não comprou aqui o bilhete dourado do evento O bilhete dourado vai ser muito, mas muito barato Hoje se você for comprar vai sair aí por 27,90 Com esse cupom de desconto de 20 reais tu vai conseguir comprar esse aqui por 7,90 E vale muito, mas muito a pena Porque tu vai ganhar uma quantidade absurda de medalhas e uma quantidade absurda de minério Só por comprar esse passe, além aqui de mais uma estátua aqui, leite da vitória tá Então estátuazinha roubada aí Ou se você tiver um pouquinho mais de grana tá, tu consegue comprar esse passe de batalha aí Que vale mais a pena do que aquele bilhete tá Mas se você tiver que desembolsar aí 19,90 se você tiver essa grana aí disponível Eu aconselho vocês comprarem aí o bilhete dourado tá Minha vila tá basicamente maximizada tá, o que tá mais atrasado são os equipamentos dos heróis E eu vou tá aproveitando esse desconto pra tá comprando aqui este bilhete do evento Tá comprando esse bilhete aí por 7,90, bem baratinho E vale muito a pena, então bora pro vídeo Fala galera, pra vocês que não me conhecem Eu sou o Niel, você é o seu canal de Clash of Clans E vamos lá mostrar pra vocês como conseguir esse cupom de 20 reais Basicamente esse cupom tá disponível pra galera do Google Play Beta do PC tá Pra Clash of Clans de PC Esse desconto é em parceria com a Supercell tá Como evento aí Clash com Hallad vai te dar 20 reais de desconto E pra saber se você tem acesso a esse desconto Basta aí clicar no link que eu tô deixando na descrição Tá aqui embaixo, aqui do lado Ganhem 20 reais aí pra gastar com Clash com Hallad no Clash of Clans de PC tá Não vai tá disponível pra todo mundo tá É com base aí na questão de compras aí Que a Google Play tá liberando isso aqui Porém se não aparecer pra você Troque de conta de Google até se você tiver de mais de uma conta Ou crie uma conta nova que provavelmente deva aparecer pra vocês aí Que estarem comprando aí É, é, ó Conseguindo aí esse desconto de 20 reais E uma coisa interessante tá Esse desconto pode ser usado em índices abaixo de 20 reais Por mais que você não tenha nenhuma grana pra gastar no jogo Tu consegue comprar aí qualquer coisa abaixo de 20 reais no jogo de graça E uma delas é essa oferta aqui de 70, 750 medalhas aí de chuteiras douradas Pra você gastar no evento tá Por mais que você não queira comprar o passe do evento Gastar um pouco mais de grana Tu consegue aí um pouco mais de medalhinhas Pra tá comprando mais coisa aqui no evento Totalmente aí de graça, beleza? Eu já instalei o Clash of Clans no PC É o jogo que vocês estão vendo aí na tela tá Já tá aqui na minha tela do computador Pra quem tiver dificuldade já trouxe o vídeo ensinando a como instalar isso aí tá Mas basicamente acessando aqui o link Tu já vai conseguir aí ter todas as orientações necessárias E pra comprar não tem segredo tá Instalou aqui e logou com a sua conta do Google Se você tiver tudo ok com o pagamento configurado É só vir resgatar aqui o evento Comprar o bilhete do evento Como eu falei pra vocês é o que eu vou comprar agora Eu não quero comprar o passe do rato Enfim, eu não quero gastar aquela quantidade a mais de dinheiro também Valeria um pouco mais a pena do que comprar esse bilhete do evento tá Mas pra você que não tem grana suficiente pra gastar E quer fazer um esforço Compre aqui o bilhete do evento que vai te ajudar também bastante tá Com 20 reais aí de desconto Tá clicando aqui pra comprar 27,90 Já vai carregar aqui a minha conta do Google E já vai aparecer aqui o desconto tá Tá tudo configurado Eu tenho aqui o método de pagamento O mercado pago tá É um banco que utiliza bastante tempo Inclusive aí se você clicar na descrição Tem um cupom de desconto pra você usar E o mercado pago pela primeira vez Que vai te dar 15 a 20 reais de desconto Tá cadastrando aí pelo meu link No seu primeiro pagamento Recarregando o celular Ou aí pagando alguma conta Seja de luz, telefone, internet Qualquer coisa Tu já vai garantir esses 15 reais de desconto Se você levar em consideração esses 15 reais de desconto Em alguma outra conta Mais esse cupom de 20 reais Tu vai ter um desconto de 35 reais Somente aí neste vídeo Tá então interessante pra vocês aí garantirem esse desconto E vamos lá finalizar aqui essa compra Processando aqui o pagamento E já vai ser liberado aqui Este bilhete do evento Pagamento concluído Claro vou deixar aqui sempre tá Pra ninguém fazer nenhuma compra na minha vila E tá lá pagamento concluído E bilhete dourado do evento resgatado aí Pagando apenas 7,90 tá Então ganhei muito, mas muito mais medalhas tá Inclusive eu ganhei até um pouquinho dessas bolas cinzas tá Então farmei 45 mil Já consigo aí completar quase todo o evento Já consigo aí pegar aqui as estátuas E basicamente toda essa parada Que eu vou recolher com vocês em um próximo vídeo tá Então aí eu vou mostrar pra vocês Como é que é a minha ideia pra gastar aí com este evento Espero que esse desconto tenha te ajudado Não se esqueça o link aí do mercado pago aí Vai tá na descrição também Ah e antes que eu me esqueça Eu tenho um recado muito importante Pra você que vai aproveitar esse desconto aí No Clash of Flans de PC tá Esse vídeo tá aparecendo do lado Eu aconselho muito que vocês assistam esse vídeo Porque aí foi dessa forma no Clash of Flans de PC E eu perdi a minha conta Eu tive a minha conta hackeada Muito fortemente pelo Clash of Flans de PC Então tome muito cuidado tá É seguro sim, é suave, tranquilo Desde que você siga as dicas aí Que eu vou passar pra vocês Quer dizer que eu já passei nesse vídeo Então vale a pena tá conferindo Agora sim, eu vou indo nessa Valeu, falou, bui Pai, tchau, abraço